Como é uma galletinha? São galletinhas saladas, ok? Galletinha saladinha 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 Outra Outra, aí vai, paquete Ah, e os bebês? Onde estão os bebês? Estão os bebês suces Estão gravando a peça Olha os bebês como andam Oh, meu carinho Este! Este é papi Este é carinho Aí vai Outro carinho Aí vai Outro carinho Outro carinho Outro carinho Aí vai carinho Outro carinho Outro carinho Outro carinho Outro carinho Outro carinho Outro carinho O que é isso? Mano, o que diabo? Tem que estar bem Outro Tem muitos jogos Vamos fazer assim, ok Olá amiguito Para onde vamos? Para o parque não Para o outro lado, para onde vamos? Para o lado do parque Para onde vamos amiguito? Para o lado do parque Não quero ir para o outro lado Para onde vamos? Para o parque Para o parque? Para o parque? Para o parque? Para o outro lado 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 O papai é o filho, o papai é o filho. E aí, não agarra quero.